Oi? Sentiram minha falta? Já aviso pra vocês que eu vou me alterar hoje, não vai ser pouco não, tá bom? Então, vamos direto ao ponto do vídeo. Há alguns dias atrás, a HBO Max colocou no seu catálogo um documentário chamado B**** na escola, a B**** das meninas de Realengo. Que, pra quem não sabe, se trata de um B**** escolar que aconteceu no dia 7 de abril de 2011, aonde um cara, infelizmente, c**** 12 adolescentes na escola municipal Taço da Silveira. É, eu sei, eu joguei o clima lá embaixo, né? Mas calma que piora. Isso porque no terceiro episódio dessa série, especificamente lá pros 17 minutos, um rapaz cujo nome é Ricardo e que a conta no Instagram é Orientec Oficial, como você pode ver na tela agora, decidiu, acredite se quiser, associar o Corey. Sim, é o mesmo Corey que a gente tá falando, o meu amigo desde 2013, que faz conteúdo de FNAF, sim. Esse Corey mesmo. Não somente é uma a** de Realengo, como também colocou como um prato cheio para a** de criança. Cara, eu queria muito colocar o trecho dessa bosta aqui, pra vocês verem que eu não tô exagerando, mas infelizmente eu não posso, porque, bom, quando é o criador de conteúdo que coloca alguma coisa, sei lá, da HBO, uma parada assim, aí é strike, aí é flag, aí é bloqueio. Então, infelizmente, eu não posso colocar, mas qualquer pessoa pode entrar no Twitter agora, que você vai achar o trecho que postaram lá também. Ainda por cima, falando que o Corey é o maior canal para crianças do Brasil, e que ele traz um conteúdo de um jogo que foi baseado num c**** real, que no caso é o FNAF. FNAF é uma obra de ficção. O próprio criador já falou a inspiração base que ele teve. Quando ele estava na pior, ele fez um jogo chamado Chippers and Sons, onde é um jogo de um castor, um castor pai e um castor filho, e é um simulador de cuidado de uma serralheria. Aí, umas pessoas na internet criticaram o jogo, falando que era sobre animatronics. Isso está nas entrevistas da época, em 2014. Ele fala isso. O Scott Carlton, da boca dele, fala Minha inspiração foi porque as pessoas criticaram, falando que as minhas animações 3D pareciam animatrônicos. Pareciam uns robôzão muito travado e feio. Aí eu lembrei, pô, na Chuck E. Cheese, na época dos anos 80, 90, eram uns robôs muito feios mesmo. E ele fez um jogo baseado nisso, inventou uns personagens e colocou uma ideia de você sobreviver aos bichos que vêm te atacar. Não tem nada com ligação de maçã, não tem nada disso. Fora que todos os livros, que são realmente pra explicar a história de FNAF, todos os livros e todos os lugares e todas as partes está falando, é tudo uma obra de ficção. Não tem nada baseado na vida real. Não tem nenhum lugar, nenhuma história, nada, absolutamente nada. Não tem a ver com o que aconteceu na Chuck E. Cheese em 93. Não tem nada a ver com aquilo lá. Quando o Cor me mostrou isso alguns dias atrás, eu não acreditei. Eu achei que era meme, eu achei que era, sei lá, alguém fazendo uma montagem ou alguém metendo o louco pra cima dele. Mas não, infelizmente é real. A HBO Max aprovou um documentário aonde eles associam a imagem do Cor, que é um canal que traz conteúdo de FNAF, como uma espécie de centro de convivência para a literatura. uma espécie de criança e também o associou com uma espécie que aconteceu antes dele criar o canal dele. Porque o canal do Cor, pra quem não sabe, foi criado em 2013. Uma espécie de realengo aconteceu em 2011. Então, que merda de vínculo você está tentando fazer aqui, cara? Obviamente, quando o Cor tomou conhecimento disso, ele ficou extremamente apavorado, porque imagina, você está lá fazendo o seu conteúdo de boa e do nada você está num documentário da HBO Max sendo associado com um *** escolar e com um *** de dor de criança. E você nem sequer foi contratado pra autorizar ou até mesmo de dar a sua réplica, a sua resposta àquele absurdo que o cara falou, véi. O Cor então decidiu fazer a parada correta, que no caso foi aguardar alguns dias pra ver como exatamente ele ia prosseguir com essa história, em questão de advogado e tudo mais, porque sim, obviamente vai ter um processo no meio, não preciso nem falar o óbvio. Inclusive, depois daquele vídeo do RK, muitos de vocês aí falaram Nossa, Gabs, você é muito top, você deveria ser advogado, você é muito centrado e tudo mais. Não, não. A primeira coisa que eu falei pro Cor foi faz um vídeo no seu canal e bota no rabo desses malucos todos, véi. Eu já queria ver o circo pegar fogo na mesma hora, mas ele tomou a postura certa que eu não teria tomado se fosse comigo. Confesso pra vocês que eu já teria perdido a razão há muito tempo e eu vou me controlar ao máximo aqui pra não perder a razão também. Apesar de eu estar extremamente puto com essa situação e, bom, não preciso nem explicar o porquê, cara. Isso que tá acontecendo é um absurdo, velho. Ainda mais com o criador de conteúdo que sempre tentou fazer o dele na moral, ficar de boa, trazer os jogos que ele traz. Mas não, ele tem que se fuder. Na hora que aquilo aconteceu, eu fiquei abismado, cara. Eu fiquei de cara, eu fiquei preocupado, eu fiquei em choque. Porém, eu não fiquei tão puto quanto ontem, quando o próprio Ricardo decidiu fazer um pronunciamento a respeito dessa situação no Instagram dele e falou as atrocidades que ele falou. E se você realmente acha que eu tô exagerando, dá uma ligada nisso aqui. Cara, ele... Eu devo estar ficando maluco, não é possível, cara. Ele teve a pachorra de falar que isso foi um elogio pro Corey. Você tem noção disso, cara? Você tem noção dessa merda? Corey, eu não sei se você tem filhos. Me preocupa muito uma postura de um pai dessa forma de você dizer e se valer das leis da internet. Senhor Ricardo, pra eu não dizer outra coisa a respeito da sua pessoa, porque eu não quero dar um processo ganho nas suas mãos. Até porque nem esse reconhecimento que você tá tendo, eu acho que você mereça. Você é pai também, não é? Você mesmo falou nesse vídeo aí que você é pai, que não sei o quê, de uma família cristão e tudo mais. Eu não sou um rapaz, Corey. Eu tenho 44 anos de idade, sou pai de três filhos, sou casado há quase 23 anos, cristão. Pois bem, meu consagrado, como você acha que a mãe do Corey ficou? Ou que a família dele ficou? E será que você teve empatia pelo que vocês fizeram com ele? Vamos descobrir. Não fique triste pelo Corey estar assim, não. Ele tem recurso pra buscar um bom psiquiatra, pra deixar de tomar remédio. Não fique preocupado se ele vai atentar até contra a própria vida dele. Isso não é nossa responsabilidade. Oh, parabéns, senhor Ricardo. Você realmente é um homem com muita empatia, né? Pelo que você falou. Aí dá pra ver que você realmente se preocupa muito com as pessoas na internet falando exatamente isso que o senhor falou. Meus parabéns, meu consagrado. Você é um... Você é um filha da... Você é um... Eu não consigo descrever o que eu senti ontem vendo esse vídeo. Eu não consigo descrever a crise que eu tive assistindo a esse trecho especificamente. Eu não consegui dormir ontem com essa merda na cabeça quando eu ouvi esse tipo de coisa. Cara, é literalmente uma situação onde o Corey está vindo se defender e o rapaz que colocou ele como um shopping center de a... Criança onde os... Eles vão lá visitar pra fazer as merdas que eles fazem e que também associou ele com uma... Colar que aconteceu em 2011. Esse mesmo cara tá vindo em vídeo aqui agora falar que sim, ele está certo e o Corey tá errado. E cara, vocês vão querer literalmente fazer igual eu arrancar o rabo, tá ligado? Na mão e jogar na parede pra virar um quadro. Não venha se fazer de vítima não, Corey. Não se faça de vítima. Em primeiríssimo lugar, você que tá dando rosto agora na internet porque a série teve todo o papel de não mostrar o seu rosto. Mas peraí, Ricardão, você tava falando aí nesse teu vídeo que você não mostrou a carinha bonita do Corey e que vocês tomaram todo um cuidado, mas o que que é isso aqui? O que que é isso aqui, Ricardão? Que carinha bonita é essa aqui, véi? Isso por si só já anula completamente o seu argumento, mas vamos te dar o benefício da dúvida. Vamos fingir aí que você de fato não mostrou o rosto do Corey no documentário. Você só botou um vídeo dele, deixou a voz dele e falou o nome do canal dele. Nada demais, assim, realmente, você literalmente tá isento de culpa, véi. Você é um anjo. Você... Ó, ó, ó a Ureola aqui brilhando na cabecinha do sujeito. O que que você fez de errado? Pô, você tá sendo injustiçado claramente aí, né? Coitado do senhor, né? Porque que maldito do Corey chegar pra se defender pra falar o que tava acontecendo, né? Pô, tudo que você fez foi só mentir. Foi só isso. Você só mentiu, tá ligado? Você não fez nada demais. Você só associou o cara com umas atrocidades absurdas e fudeu com a saúde mental do cara, fazendo com que ele tenha que vir a público, passar por mais um dizer... Você não fez nada. Você não fez absolutamente nada. E, Ricardo, já que o senhor se denomina como cristão, o senhor sabe quem é o pai da mentira? Pois é. Então eu tomaria muito cuidado na hora de falar essas merdas que o senhor falou, porque a parada vai ser pesada pra cima do senhor. Até porque já dá pra ver muito bem no Instagram do sujeito aí a merda rolando solta, meu consagrado. Só que aproveitando que a gente tá aqui no Instagram do senhor Ricardo, vamos dar uma conferida aqui nos destaques dos stories deles pra ver uma paradinha rápida. Dá uma ligada. Entrando aqui nessa aba de destaque, você vai ver várias paradas aqui embaixo, né? E se você apertar a setinha pra direita algumas vezes, você vai se deparar aqui com dicas a respeito do YouTube. Pois bem, você clicando vai ter somente uns stories aqui, no caso, com o logo do YouTube que foi postado há 71 semanas atrás. E olha só o próximo stories postado há 60 semanas atrás. Seu filho acompanha este canal? Verifique e nos avise. Vamos lutar juntos. Cara, 60 semanas. Isso são 13 meses. Ou seja, não é uma parada de agora aqui. Não é uma parada que rolou agora, que ele só jogou no ar e acabou. Não, não. Ele já tá na cola do cor. Faz tempo, meu consagrado, mas agora a conta chegou. Você pode falar a merda que você quiser na internet. Quer ficar com essas conspirações aí de não, isso aqui é do demônio, isso aqui é do demônio, eu não sei o que, corta isso. Fique à vontade. É um direito seu, meu consagrado. Só que, não adianta ficar reclamando que, olha, estou sendo atacado, sou sempre... Fala o que quer, ouve o que não quer, meu consagrado. Cara, que merda aconteceu com a HBO Max pra ela ter deixado passar um bagulho desse, cara? Não entra na minha cabeça um veículo sério como a HBO Max deixar passar um documentário desse com uma acusação grave dessa e, ué, mas o que aconteceu, né? Meu Deus, velho, parece que a gente está lidando com o que? Com criança de 10 anos, velho. É um veículo grande de tantos anos aí, um serviço de streaming que sempre está postando coisa e coisa. Como vocês deixam isso passar? Como vocês deixam essa merda passar, pelo amor de Deus? E aí vocês me perguntam, bom, Gabs, o que tem que ser feito diante dessa situação? Pois bem, na minha opinião, duas coisas. A primeira delas é mover um processo contra os responsáveis por essa parada e o segundo passo que eu acho extremamente importante para vocês levarem em consideração é o boicote. Boicotem a HBO Max porque o boicote é uma forma legítima das pessoas mostrarem a indignação a respeito de alguma coisa que está acontecendo. Então, boicotem. Boicotem no Twitter, Instagram, tudo o que vocês imaginam. Boicotem. E aproveitando que eu estou falando de boicote, eu decidi me prontificar para divulgar uma petição aqui para pedido de retirada do episódio para que vocês possam mostrar a indignação de vocês de outra maneira também. Eu não costumo fazer isso, mas eu vou pedir para que todos os criadores de conteúdo divulguem essa petição porque isso vai ajudar no processo do Core. Acredita no que eu estou falando, isso vai ajudar. Então, criadores de conteúdo que estiverem fazendo react de algum tipo de vídeo, que estiverem falando sobre o caso, divulguem essa petição e participem dela. Assinem, mostrem a sua indignação para que isso possa ser entregue nas mãos dos caras para eles poderem ver e falar Putz, a gente fez merda mesmo, viu? Olha o tamanho da repercussão que está tendo. Então, qualquer forma de boicote é extremamente importante. E sabe o que é pior também? Eu cantei essa bola lá em outubro de 2021. Olha o que eu falei lá. São meu público, não são meus filhos, não é meu dever cuidar do que cada um dos meus inscritos assiste. Meu conteúdo não é para crianças como é o conteúdo de outros youtubers. Eu lembro de ter falado isso na época e muita gente ter chegado para jogar pedra na minha cabeça, falando que não, você tem responsabilidade sim pelas coisas que os inscritos que você sabe que são crianças assistem, não sei o que. Pois é, o que eu falei lá atrás, né? Cor, você pode resumir para mim, por gentileza? Se você quer realmente que seu filho tenha realmente um ambiente seguro e que não veja nenhum tipo dessas coisas, instale o YouTube Kids para ele. Porque o YouTube, por padrão, é para maiores de 13 anos. 13 anos. Ah, Cor, mas mentem a idade, que não sei o que. Aí o problema é de quem? É meu? Se alguém cria uma conta falsa e mente a idade nessa conta. A culpa é minha? Por as pessoas estarem mentindo, a culpa é minha. Então, tipo assim, eu sei que tem crianças que me assistem, eu tomo o máximo de cuidado para fazer o trabalho mais seguro e tranquilo possível. Mas eu já deixo avisado para todo mundo, o meu trabalho e o meu canal é para maiores de 13 anos. Maiores de 13 anos. Sempre foi. O que vocês estão vendo aqui agora é uma versão de 300 toneladas daquilo que eu falei lá atrás, que é um maluco chegar e querer responsabilizar o Cor por todas as merdas que acontecem com todas as pessoas que assistem, que nossa, mas ele sabe que tem criança que assiste logo o peso e a responsabilidade sobre tudo em cima dele. Não é. O Cor não é um canal infantil, assim como eu também não sou um canal infantil. E se valer e se valer das leis da internet essas leis que com um clique você burla absolutamente tudo de repente você vê um conteúdo dentro da internet e você mente a sua idade e entra no canal você sabe pela escrita que a maior parte do seu conteúdo são crianças. Eu não preciso nem refutar o cara o próprio já se refuta porque ele fala a palavra burla sim burla porque o YouTube não é uma plataforma para menores de 13 anos é por isso que tem o YouTube Kids na qual o Cor não está lá. Ou seja, se tem crianças na plataforma YouTube que não é adequada para menores de 13 anos o que a criança tem que fazer para acessar? Burlar! E isso é responsabilidade do Cor por acaso? Isso é responsabilidade dos criadores de conteúdo? Não! É responsabilidade dos pais da criança de moderarem e verem o que ela está fazendo na internet. Ou você acha o que? Que criador de conteúdo automaticamente vira babá de todas as crianças do Brasil. Tu tá maluco, cara? Cara, isso que tá acontecendo é um absurdo, velho. Isso é um absurdo. Isso me dá vontade de chorar de ódio, tá ligado? Porque não somente o que tá acontecendo com o Cor é extremamente injusto considerando até mesmo que eu conheço a pessoa do Cor desde 2013 eu sei que ele não merece passar por isso. Como qualquer pessoa pode entrar nesse mesmo balaio? E se ele me colocasse lá no meio do documentário? E se ele colocasse o Pai Troll, por exemplo? E se ele colocasse, sei lá, o senhor Wilson que joga jogo de Mega Drive lá, que joga jogo Retro? Nossa, jogo é coisa de criança. Você sabe que tem criança que assiste. Que porra é essa, tá ligado? Ah não, peraí. Na verdade, eles colocaram sim um outro criador de conteúdo no meio dessa brincadeira toda que no caso é esse criador chamado Icepeed. Pois é, até onde eu sei esse criador de conteúdo faz vídeos sobre Free Fire e ele foi citado também pelo Ricardo no documentário dizendo que ele estava divulgando o chat mais 18 do Free Fire. Só que... Olha que engraçado, cara. Na verdade, ele tava denunciando. Mano, o maluco literalmente aponta pro vídeo e fala com todas as palavras isso aqui é prática de e o maluco tava fazendo uma denúncia sobre um chat mais 18 do Free Fire ele não tava incentivando o pessoal a entrar ele estava denunciando em vídeo e falando o quão ridículo que era. Mano... Eu tô num circo. Eu tô num circo. Não é possível. Eu tô num circo. Pois é, pelo visto não vai ser somente o Cor que vai tirar uma graninha boa no meio desse processo contra esses malucos aí. E aproveitando também que eu já estou falando a respeito dessa situação sim, eu já tenho ciência a respeito do criador de conteúdo bunda suada que tá chegando acusando o Cor de ser pedófilo ou os cacete aquato porque ficou tristinho que foi cancelado por ter feito merda anos atrás. Eu não vou nem falar o nome do cabra aqui porque assim como o Ricardo eu não acho que ele valha esse reconhecimento aí que ele vai ter na internet. Eu prefiro deixar ele continuando lá rolando na lama gritando sozinho lá pra galera. Eu só digo que caso esse bunda suada queira continuar deixa ele continuar deixa ele continuando lá chamando o Cor de pedófilo ou os cacete aquato deixa ele continuar até porque não vai ter 13 mil horas de contexto que vai salvar o processo que você vai tomar no seu rabo não, tá? Enfim, gente é isso que eu queria passar pra vocês eu peço desculpa por ter me exaltado muito nesse vídeo porque eu sei que me exaltei muito inclusive eu vou ter que cortar uma porrada de coisa desse bruto aqui pra não correr risco de tomar processo de graça. O intuito desse vídeo não é esse mas sim dar forças ao Cor no caso mostrar indignação a respeito de toda essa merda que aconteceu e também trazer mais atenção ao povo porque cara isso pode acontecer com qualquer criador de conteúdo que faz esse tipo de conteúdo comigo com o Pai Troll com o Senhor Wilson com o Guzang com o Fiaspo cara qualquer pessoa que você imagina pode ser vítima disso também então cara a gente não pode deixar isso passar batido porque isso é extremamente perigoso e afeta diretamente a vida e a integridade do Cor da família dele cara imagina um maluco ver esse documentário sem nem saber o que é internet sem nem entender a situação e se depara com o Cor na rua o que você acha que pode acontecer se o cara for maluco das ideias e aí? aí quem que a gente culpa por isso? não tem mais o que fazer né? a merda já foi feita então Cor forças pra você e novamente entrem aqui embaixo nessa petição que eu estou deixando aqui na descrição e no comentário fixado assinem esta porra assinem isso aqui porque isso vai ser de muita ajuda pro Cor eu vou pedir pra todos os influenciadores os criadores de conteúdo divulgarem essa petição beleza? no mais é isso que eu queria falar Cor forças pra você você sabe que eu te amo pra caralho você é um dos meus melhores amigos e você não merece estar passando por isso tá? então ó beijo pra você já falei isso no seu PV mas fala aqui publicamente também qualquer coisa que você precisar pode contar comigo tá bom? e eu acho que a melhor forma de encerrar esse vídeo é colocando esta belezura aqui e eu acho que a melhor forma é colocado aqui e eu acho que a melhor forma e eu acho que a melhor forma